Secretário de Estado de Comunicação Social declara La Belle e a Poder Político no Econômico e a Sala Redação Secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito Dias Ximenez Hateten Notícia roto nebe instituição média si república Vazeia a decisão que se redação no editorial cada média Também Espírito Ximenez declara La Belle e a Poder Político no Econômico e a Sala Redação O que mais a lei da colega cidade é a conta Aquele jornalista defensor de direitos humanos La voz porta-voz para o Comunicação Social E aí é mais aí o comitimento dos Jornalistas Social Jornalistas de Comunicação Porta-voz para o Líder Político Aplausos O presidente eleito, a ZTL, Gevonha Vieira, informa. A ZTL continua a luta contra o poder político na ameaça jornalista, onde publica informação do poder político no interesse. O presidente eleito, a ZTL continua a luta contra o poder político na ameaça jornalista, onde publica informação do poder político na ameaça jornalista, onde publica informação do poder político no interesse. A ZTL continua a luta contra o poder político no interesse.